Olá, segue nosso kit aqui com o inclinômetro com base magnética, acompanha aqui o inclinômetro e uma bússola aqui para você ajustar o tilt né, o inclinômetro e o azimuth com a bússola aqui, a bússola de carcaça não é metálica né, é plástica, só a argola aqui que é metálica, vai com duas lentes né, para você acertar a mira, escala aqui para você ajustar o norte geográfico e o norte magnético, com a lente interna para você visualizar melhor a escala aqui ó, bom, a gente visualiza aqui ó, padrão de engenharia, alta qualidade hein, de primeira, aí vamos colocar o link aqui embaixo ó, com dois tipos de e-compros, uma com você paga o frete, outra com frete grátis, aí você simula ver qual é mais vantajoso aí para a sua região, tá bom, é isso aí ó, está no ângulo né, base magnética, pode que ela altera até o curso da bússola aqui ó, e é isso aí, tá bom, um abraço aí, muito obrigado hein, inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários e veja o link para comprar aí, com vendas exclusivas aí, um abraço e muito obrigado, até a próxima aí, valeu. E aí 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 Amém. 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 Amém.